Fala, galera do Foco Invest, canal do Investidor, tudo bem com vocês? No frio de hoje estaremos comentando mais uma vez sobre o fundo imobiliário TOR de 11, ok? Olho na tela, meus amigos, ele que vem com a sua cotação a R$1,44, tá? Fregão do fechamento aqui dia 8 de julho, vem caindo neste fregão aqui, praticamente 0x0, tem aqui R$0,01 de alta, chegou em alguns momentos a ficar em R$1,44, em alguns momentos R$1,43, chegando aqui no 0x0, nos últimos 5 dias está no 0x0, ok? E eu vou mostrar para vocês sobre dividendos e um vídeo um pouco mais diferente. Vou mostrar nos últimos movimentos do fundo se de fato valeu a pena investir no TOR de aí nos últimos 12 meses, ok? Então você que é novo no nosso canal, vem para cá, inscreva-se aqui no cantinho, beleza? Sua dúvida ou sugestão logo abaixo nos comentários e clique no joinha para deixar o seu gostei, tudo isso é de graça e não paga nada. O meu nome é Lucas, olho na tela e bora para o vídeo. Meus amigos, quem comprou nos últimos 30 dias tem aqui 2% de valorização, ganhou R$0,03 por cota, mas digamos que você colocou R$100 e ganhou R$2, então ganhou, né? Então nos últimos 30 dias você ganhou quanto? R$2. Já valeu mais a pena do que a poupança, porém nos últimos 6 meses a coisa investe totalmente. A gente tem aqui agora uma queda de 34% prejuízo robusto se você comprou e vendeu. Ah, mas se eu estou carregando, está com prejuízo ainda, né? E nos últimos 12 meses temos aqui uma queda de 61%, ok? No Tord, meus amigos, o Tord com 61% de desvalorização. Se você investiu R$1.000 hoje, você teria no Tord quanto? R$400 mais ou menos. Então você deixaria de ter aí de patrimônio R$600. Só perde se você vender, mas se você estiver carregando e você precisar, tiver alguma emergência ou decidir sair e vender, já era R$600 a menos. Nos últimos 5 anos o fundo tem, desde o seu início, uma desvalorização de 85,5%. Beleza? E este mês de julho ele já trouxe para a gente mais uma vez o seu aviso padrão, o aviso que ele venha mais de um ano liberando para a gente. Em relação ao mês de junho de 2024, informamos que não haverá distribuição de rendimentos, pois o fundo não apresentou resultado. Permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessários. Ou seja, não houve resultado. O fundo não teve din-din, ok? Não quer dizer que ele não recebeu nada, às vezes ele até recebeu. Só que tem que honrar compromisso, tem dívida, tem taxa. Aí vai lá, desconta tudo aquilo e o resultado final é zero, tá? Ou até negativo. Aí ele não consegue pagar para você o famoso dividendo que a gente tem aqui, um histórico, viu? Um histórico, meus amigos, de final de distribuição. Ou seja, nunca mais a gente viu pagamento desde fevereiro de 2023. O fundo já está interando um ano e meio sem anúncio de dividendos, beleza? Quando a gente pega para poder observar o histórico do fundo, vamos lá. Ele não tem ainda esses cinco anos. Início em 2020, lá em 2020 ele pagou 81. Depois em 2021, pagou 1,21. Já em 2022, já pagou mais R$1,02. E em 2023, ele pagou R$0,09 somente. Totalizando aqui, menos no total, tá? Menos, meus amigos, de R$3,00. Deixa eu ver, menos de R$3,00. Pouco mais de R$3,00. Menos de R$3,50. No total, a gente tem R$81,00 mais R$1,21. Só que a gente já tem R$1,21, desculpa, R$2,02, mais R$1,02. Eu já chego aqui a R$3,02, mais R$9, quando a gente tem agora, R$3,04, mais R$9, R$3,14. Ok? No total, a gente chega aqui a esse valorzinho aí médio, R$3,15, para a gente arredondar, foi a rentabilidade de 2020 a 2023. Ele estaria inteirando o seu quinto ano no final deste ano, para a gente fazer uma média. Enfim, vamos pegar então 3 anos somente, um retorno aí para quem investiu R$100,00, teve um retorno de 32%. Se a gente pegar somente aqui 3 anos, mas não é bem assim. A gente tem 2023 completo, onde ele não pagou. Então, 2023 foi um ano perdido de rentabilidade zero. teria que diluir em 4 anos, dividindo uma rentabilidade de 31% por 4. O que a gente tem? Você pega 31%, 31% e dividimos aqui por 4. Chegamos a uma rentabilidade média de R$7,75. Só que já se foram quanto tempo? Mais, né? 7 meses. São 7 meses aqui. Então, esse cálculo, na verdade, a gente tem que colocar, meus amigos, 3. 31% dividido por 4,5. Aí a gente já chega, na verdade, em 6,8. Seria a rentabilidade. O que eu estou querendo enxergar? 6,8, ok. É uma boa rentabilidade. Bacana. Vai vencer vários anos ali a poupança. Porém, vamos lá. Se você divide agora por 12 esse valor, a gente chega a uma rentabilidade mensal de 0,57%. Beleza? Até o momento, isso parece... Se você investiu R$100,00, está durante esse período, desde 2020, você pegou tudo que o fundo pagou, parece que foi um bom retorno, parece? Ok. Só que quem garante que o Tord vai voltar a pagar dividendos, a gente não sabe. E se isso inteira um ano, dois anos, eu tenho um ano que a rentabilidade dele é zero. A gente tem que colocar isso no cálculo. E, como eu falei para vocês, eu vou mostrar. Se você tivesse investido, meus amigos, no fundo imobiliário mais fraco possível, você pega ali um fundo bem, bem tranquilo, um fundo que não paga tantos dividendos assim, mas é um fundo ali redondinho. É um fundo redondinho, mas você pode estar confiando em um fundo antigo. Você pega quem? Para a gente ter um exemplo. KNRI. KNRI. É um fundo extremamente conhecido. Você pega aqui, a gente tem registro, desde 2010, são mais de 10 anos de existência neste fundo imobiliário. E hoje, se você tivesse investido nele, nos últimos 12 meses, ele tem um retorno médio de 0,62. Ainda assim superior ao que o Tord pagou. Se a gente tivesse feito essa simulação que eu coloquei para vocês, o resumão de 4 anos e meio, em 4 anos, ainda sim superior, tá? Meus amigos, é o rendimento do Tord. Então, veja só que nem sempre aquilo que vem pagando bons dividendos, que paga um dividendo mais elevado, que chama a atenção, é a melhor opção. Tá aqui o Tord. Atualmente, não vem pagando dividendos há mais de um ano. Beleza? Não paga dividendos há mais de um ano. Último relatório gerencial, você pode buscar aqui, ó. Veja, ó. Não tem, tem aviso ao cotista, aviso ao cotista, que não tá pagando, tá? Você vai encontrar o último relatório gerencial dele, quando? Na terceira página aqui do Estado de Investe, você vem voltando, voltando, ó. Não tem ainda. Aí aqui, veja, meus amigos, como é que a situação é triste. Julho de 2023 foi o último relatório gerencial que ele liberou para a gente, mesmo assim, é de maio. Tá? Você pega aqui para poder observar, ainda é um relatório ainda mais antigo. Não é nem de junho, para vocês terem noção. É o último parâmetro que a gente tem, ó. Maio de 2023 já trouxe esse relatório várias e várias vezes para vocês. Não vou mostrar de novo, pelo menos não neste vídeo, tá? E, infelizmente, essa é a situação do fundo. Não tem receita, risco elevadíssimo, tá? São vários CRIs ali que estão inadimplentes, não estão pagando. Tem ativo lá que tá com problema. Tem outros que estão em período de carência. Então, a situação do fundo é delicada. Para você recuperar esses 85%, você precisa de uma alta, uma valorização, tá? De quase 900%. Eu tô falando de você investir hoje mil reais no fundo, beleza? E virar esses mil reais em quase 10 mil. Você acredita mesmo que vai acontecer isso aqui com o Torte? De agora em diante? Pode acontecer. Eu posso estar completamente errado. Mas a chance, ela é pequena, ok? E, enquanto isso, o tempo vai passando. Você vai deixando de ganhar. Seja o pior investimento possível aí, ó. Eu mostrei para vocês. Não o pior, mas o fundo imobiliário mais tranquilo que eu conheço. Que a NRI, com mais de 10 anos de história. Pagando 0,60. Vamos supor. Vamos supor. Que ele chega aqui a pagar 0,4. Tô reduzindo 50% da rendabilidade dele hoje. 0,4%. E você invista, meus amigos, aí, ó. Mil reais. Reinvestindo todos os dividendos. Ao invés de você ficar parado, reinvestindo todos os dividendos. Ela colocou mil reais. Você vai receber, né? 0,40 aqui, bacaninha. Não fez nada. Vai render muito pouco. Mas, em cerca, né, meus amigos aí, ó. De 10 anos, você já vai ter a rendabilidade de 60%. Pode parecer pouco, mas é melhor do que ficar com o seu dinheiro parado, tá? Coloquei somente mil reais. Agora, se você aumenta já, ó. Veja como é que a coisa já vai ficar interessante, ó. Dez mil reais. Você já vai chegar aqui a um patrimônio de 16 mil. Beleza? São 60%. Parece pouco, tá? Mas são 60% de rendabilidade em 10 anos. Em 30 anos, você já vai ter uma rendabilidade aqui de 400%. Ao invés de estar parado, perdendo dinheiro no tóxico. Ou esperando, às vezes, uma rendabilidade que ela possa não acontecer. Tô colocando 0,40%. Que é super tranquilo no longo prazo aqui. Você consegue isso aqui, ó. Nos piores ativos, você vai conseguir bem mais do que isso. Agora, imagina que eu coloco, tá? Uma rentabilidade, meus amigos, pra vocês aqui. Tá? Coloco uma rentabilidade aqui no fundo. Olha só. De 0,60. Que é a rentabilidade que a gente tá tendo lá no KNRI, ó. 0,60. Você vai chegar com os mesmos de 10 mil ao dobro, ó. 86 mil, né? Recebendo mais de 500 reais, fez um investimento somente. Não fez mais nada. Mais nada. Beleza? Então, cuidado. Você que tá parado aí no tóxico. Pede tempo. Achando que vai subir, ok? Não é recomendação de compra. Não é recomendação de venda. Se você acredita. Se você acha que dá certo. Tá? Tenha bastante certeza, meus amigos. Não mantenha o investimento. Não tenha medo de errar. Às vezes, a gente faz um investimento errado. Enquanto isso, você tá deixando de ganhar. Tá perdendo tempo pra inflação. E a cotação não para de cair. Cada mês que ele anuncia que ele não vai pagar dividendos, o mercado vai derrubar a cota um pouco mais. Inscreva-se no canal. Deixe sua dúvida aqui logo abaixo nos comentários. Um forte abraço. Uma ótima semana. E bons investimentos. Ok? Até a próxima.